Fala gente, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estou ensinando conceitos iniciais da física, beleza gente? Então o conceito que nós iremos aprender hoje é grandeza física. E o que seria grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, tudo aquilo que a gente pode expressar através de um número, beleza gente? Então bora trazer aqui alguns exemplos. Sentimentos, igual o sentimento que a mãe tem para um filho. A gente consegue medir isso através de algum número? Não, né gente? Então por isso que sentimentos não é tipo de grandezas físicas, que a gente não pode datar eles como número, beleza? A gente não pode medir sentimentos, a gente pode dizer que a mãe gosta muito de um filho, porém a gente não pode dizer aquilo numericamente, ou seja, o sentimento dessa mãe é 10, ou o sentimento da outra mãe é 30. Já é meio difícil eu estudar isso através de número. Por outro lado, se a gente pegar uma régua e medir a altura de uma pessoa, a gente pode dizer que a pessoa está medindo 3 metros, 2 metros, 1,50, 1,75, beleza gente? Então isso é um tipo de grandeza física. E outro exemplo, o do tempo. Se a gente pegar um relógio, a gente consegue medir o tempo, a gente pode dizer que se passaram 2 segundos, 1 minuto, a gente pode dizer que é 2 horas agora, ou pode dizer que é meio dia, beleza? Então, esse tipo de medidas, igual tempo e altura, são grandezas físicas, que a gente pode expressar de modo numericamente, ou seja, expressar com números. Tranquilo, gente? Tá, agora que a gente sabe o que é grandeza física, a gente também precisa saber que elas são divididas em dois grandes grupos, as grandezas escalares e grandezas vetoriais, beleza gente? Então, bora trabalhar com uma de cada vez. Então, bora trabalhar aqui primeiro com a grandeza escalar. O que que seria a grandeza escalar? É quando uma medida pode ser definida apenas pelo seu valor numérico, beleza? Ou seja, o número daquela medida é o suficiente para a gente ter um entendimento dela. Exemplo, imagine que uma pessoa fala que está pesando 70 quilos. Esse 70 é o suficiente para nós saber a massa da pessoa, não precisa de nenhuma informação adicional. Exatamente esse 70 já é o suficiente para a gente entender que a massa da pessoa é 70 quilos. Outro exemplo, imagine que você olhe no termômetro e esteja a medida de 37 graus Celsius. Esse 37 graus Celsius é o suficiente para nós saber qual é a temperatura do ambiente, não precisa de mais nenhuma informação adicional. Tranquilo, gente? Então tá, as grandezas escalares mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia é o tempo, massa, temperatura, área e volume. Essas são as mais comuns dentre tantas que existentes. Beleza, gente? Então, bora passar agora aqui para a nossa próxima. Então, grandeza vetorial. O que que é a grandeza vetorial? Agora, é quando a medida precisa tanto de um valor numérico e de uma orientação no espaço, ou seja, direção e sentido. Agora, o nosso número não é o suficiente. A gente precisa agora de uma orientação no espaço, beleza? Então, exemplo, bora pegar aqui um carro nessa rua, beleza? Tá aí o carro e o nosso hospital. Então, o nosso carro vai começar a andar nessa direção com uma velocidade de 30 km por hora, beleza? Se a gente falar que esse carro está a 30 km por hora, não é o suficiente para a gente obter a informação necessária. O que que a gente precisa falar verdadeiramente? A gente precisa falar que o carro está a 30 km por hora na direção leste, sentido hospital. Beleza, gente? Então é isso. Você tá vendo que a gente tá dizendo que a velocidade está tendo uma direção e um sentido. A gente deu valor numérico, que é 30, que é 30 km por hora. E, além disso, a gente deu direção e sentido para essa velocidade. Tranquilo, gente? Então tá. Vocês podem expressar aí que eu expressei a velocidade por setas. Grandezas vetoriais são expressadas por setas. Tranquilo, gente? E essas setas a gente chama de vetuta. Tranquilo, gente? Então, grandeza vetorial é expressada por setas. E essas setas a gente se chama de vetuta. Tranquilo, gente? Agora, a gente já sabe a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. Bora fazer alguns exercícios? Bora. Então tá. Primeiramente, para você saber a diferença de uma grandeza escalar e de uma grandeza vetorial, você precisa saber que a grandeza escalar só precisa de um valor numérico. E a grandeza vetorial precisa tanto de um valor numérico quanto uma orientação espacial. Beleza? Mas, para ficar bem mais fácil, toda vez que chegar uma medida para você, você só precisa fazer uma simples pergunta. Tem sentido? Se a grandeza estiver sentido, ela é vetorial. Se não tiver sentido, ela é uma grandeza escalar. Como assim? Bora pegar aqui o tempo. O tempo tem sentido? O tempo vai para frente? O tempo vai para o lado? O tempo vai para o leste? O tempo vai para o oeste? Não. O tempo é contínuo. O tempo, ele não tem sentido. O tempo é uma grandeza escalar. Por isso que é uma grandeza escalar, porque ele não tem sentido. Tranquilo, gente? Então, vou trazer a outra aqui. Velocidade. Velocidade tem sentido? Tem. Pode ser uma velocidade para cima, uma velocidade para o leste, uma velocidade para baixo. Beleza? Velocidade tem sentido. Então, é vetorial. Tranquilo, gente? Vou trazer o próximo. Temperatura. Temperatura tem sentido? Pensa. A temperatura vai para o lado? Não. Não, né? Então, não tem sentido. Beleza? Então, a grandeza escalar. Bora pegar a outra aqui. Massa. Massa tem sentido? Não, gente. Então, massa é escalar. Beleza? Vou trazer o próximo aqui. Força. Força tem sentido? Sim. A gente pode aplicar uma força para o lado, uma força para baixo, uma força sentido noroeste, uma força sentido norte, uma força sentido sul. Beleza, gente? Então, tem sentido. É vetorial. Tranquilo? Próximo. Aceleração. 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 Pode ser no sentido da velocidade. Pode ser no contra sentido da velocidade. Pode ser bem perdicular a velocidade. Pode ser paralela a velocidade. Pode ser ao sul da velocidade. Pode ser ao norte da velocidade. Então, a aceleração tem sentido. Então, é uma grandeza vetorial. Tranquilo, gente? Então, bora trazer aqui a próxima. Energia. Energia. É escalar ou vetorial? Pensa comigo. Energia tem sentido? Tem energia para o lado? Não. Tem energia para cima? Não tem. Energia é uma coisa armazenada, que o corpo armazena. Então, é uma grandeza escalar. Por isso, ela não tem sentido. Então, energia é uma grandeza escalar. Tranquilo, gente? Então, bora trazer aqui duas. Distância e deslocamento. Então, pensa comigo. Elas são grandesas escalar ou vetorial? Mas a pergunta também. Não é a mesma coisa? Distância e deslocamento? Não. Bora daqui. Bora aqui mostrar a diferença dela. Então, o que seria distância? Imagina de jeito. Tá? Que é a cidade amarela. Então, uma pessoa vai até andar 4 metros e vai para a cidade azul. E anda mais 3 metros e vai para a cidade preta. Beleza, gente? Então, qual seria a distância que essa pessoa percorreu? Então, ela percorreu 7 metros. Que ela andou 4 metros da amarela até a azul e da azul até a preta. Então, ela andou no total 7 metros. Beleza? Então, essa é a distância que ela percorreu. E qual foi o deslocamento dela? Ela se deslocou da cidade amarela à cidade preta. Beleza? Então, é isso, gente. Se vocês perceberem, o deslocamento será uma grandeza vetorial. Beleza? Que ela está tendo sentido. Ela foi no sentido cidade amarela, cidade preta. Tranquilo, gente? Já a distância é grandeza escalar. A gente só precisa de um número. A gente não precisa saber qual foi o sentido dessa distância. A gente precisa saber que ela andou 4 metros e depois andou mais 3. Tranquilo, gente? Então, distância é escalar. Então, distância é uma grandeza escalar. E deslocamento é uma grandeza vetorial. Tranquilo, gente? Então, gente, se lembre disso. Que distância e deslocamento são dois conceitos diferentes na física. Beleza? Então, ficamos por aqui, gente. Se você gostou, não se esqueça de dar seu like. E também, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário para fazer, deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo vocês. E não esqueça também de inscrever no canal. Beleza? Falou!